Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Eu acredito que um grande sonho de qualquer guitarrista é ter uma habilidade técnica em alto nível. Eu às vezes assisto muitos vídeos de guitarristas consagrados que às vezes o cara tem um conhecimento muito legal de aplicações, de escalas, concepções de harmonia, mas quando chega realmente na técnica deixa a desejar. E quando você tem técnica de guitarra, certo? Os elementos de técnica é muito vasto, é ligado, é sweep, saltos de corda, paletada alternada, é uma série de técnicas que o guitarrista é obrigado a tocar e de forma bem executada, certo? Quando eu digo obrigado a tocar, porque todos esses elementos que eu estudo, eles me facilitam para outros estilos, seja um jazz, um blues, um country, qualquer gênero vai me ajudar. Até você que toca blues. É importante você ter uma destreza técnica. E quando eu estou estudando a minha técnica, eu gosto de intercalar com um repertório, com solos de outros guitarristas que eu considero, assim, supra sumo da técnica. Um deles é o Michael Hommel do Symphony X. Então, eu gravei um solo aqui no YouTube. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar um breve trecho aqui pra você. Realmente, esse solo do Michael Hommel é incrível, pois existe diversas técnicas envolvidas nele. Tanto de paletada alternada, saltos de corda, sweep. Realmente, quando eu tiro um solo desse, me ajuda muito na minha execução técnica e deixar a técnica cada vez mais afiada. E, mediante isso, eu fiz um tutorial passando nota por nota. E nesse tutorial, você tem o backing track e a tablatura. Com certeza vai lhe ajudar muito. E nesse vídeo, eu dou alguns macetes de como eu faço para executar um solo, certo? Como eu estudo, tenho certeza que vai lhe ajudar muito. Se você for afim de assistir esse tutorial, na descrição desse vídeo, você encontra o link que vai te levar direto para o meu site. Então, é isso aí, meus queridos. Bons estudos para você.